Ababa 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 Fala uma duas para tu? Ababa Ababa Esta e várias outras Estão legal? Eu sou muito bacacha de copinas Eu tenho uma ponteira para cada roupa Ah eu também quero uma Ababa Ababa Traz uma manhã querida Eu quero uma também Eita Alsácia Vamos ver se é algo Ta bom querida É só barra escândalo né? Barra escândalo Ababa 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 Arácia Ababa 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 E��는 O que é isso? O que é isso? O que é isso?